Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos aí com um paciente hoje com uma onicocriptose, né, uma famosa unha encravada, vilão da podologia, né, nossa onicocriptose. Aí, infelizmente, foi um corte incorreto. A unha dele, o dedo dele, tem um formato um pouco diferenciado aqui. É um pouquinho mais pra dentro, ó. É mais larga essa lateral. É maior aqui do que aqui, ó. Opa, minha luva tá furada. E isso, ele trabalha de pé, então ele acaba forçando bastante essa lateral aí no chão. Ela cresce menos aqui, ó. Força o dedo pra cima e descola a ponta da unha, né, pressiona bastante a ponta dos dedos. Dá pra ver aqui nas articulações dos seus outros dedos aqui. Pisa assim um pouquinho mais pra frente. E aí, o que aconteceu é que tu foi cortar, ele sempre tem que dar uma leve arredondada em função do formato do dedo dele. E aí, é bem possível que tenha ficado um pedacinho de unha lá dentro, né, porque ele, o paciente sente quando encosta aqui, né, não vou tocar, tá? Mas nós vamos ter que afastar um pouquinho só essa lateral, aqui assim mais ou menos, tá? Vamos só retirar essa ponta ali. No momento que sair a ponta, não sente mais nada. É um procedimento de onicocriptose grau 1. Ainda não temos granuloma, mas nesse caso, se esperar um pouco mais de uma semana, já começa uma inflamação maior aqui. Por isso que o paciente, ele veio antes também, né, teve um... Uma percepção um pouco maior, tem pessoas que chegam nesse estágio e nem percebe, assim, tanto a unha aqui dentro do dedo, né? Aí, quando veja, tá pior o caso. Te dói alguma coisa? Não? Eu vou continuar o corte aqui, qualquer coisa tu me avisa, tá? Olha, ali, ó. Por isso que tu tava sentindo. Era essa ponta aqui, ó. Por isso que toda vez que tu cortar tua unha, tu tem que fazer esse movimento de baixo pra cima. Eu não vou fazer aqui agora, porque tá sensível, tá? Mas eu vou te mostrar nessa daqui. Tu corta ela um pouquinho mais arredondadinha, assim, por causa do formato do teu dedo, mas tu tem que sempre dar uma passadinha pra ver se não ficou nenhuma saliência aqui. Porque se ficar só, vai acontecer isso de novo, né? Até não é muito corte incorreto, é mais um esquecimento mesmo, né, do... Não foi até o fim só, entendeu? E tu sentiu bastante, né? Tu teve bastante sensibilidade aqui, né? Sim. Pra tu ter vindo logo. Ai, não consigo pegar o foco. Ó, pessoal. Complexa essa câmera aqui. Ah, agora sim. Olha ali, ó. Essa foi a pontinha que causou o problema dele. Por isso, tu sentia ali na ponta, né? Uhum. E refletia na frente. Ali onde tem um pouquinho daquele sangue ali, ó. Ela tava ali. Olha ali. Criou uma pele aqui embaixo, pra tentar se proteger, sabe? É, essa pele aqui, nós vamos remover ela. Posso continuar? Pode. Tchau. 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 E a gente siga um exemplo desse paciente, procure um profissional antes, ó, porque se ele tivesse esperado aqui já ia ter um granuloma, aí o procedimento é um pouquinho mais complexo, né? Agora não, agora a ponta saiu, a gente cuida da pele e logo ele vai estar liberado. Posso continuar? Pode. Nossa, bem aqui que tava aquela ponta, dá pra ver direitinho o local. E é tranquilo o procedimento, né? Sim, bem tranquilo. Isso tudo, claro, depende do grau, né, da inflamação e da sensibilidade de qualquer um, de cada um. Vou cortar mais curto aqui, tá? Pra não ficar pressionando agora no sapato. Tá com um pouco de fungo aqui, é que nem eu te falei na outra, né, porque tu pressiona demais aqui, ó, no trabalho. E aí ela acaba descolando, e aí é mais fácil de contaminar, né? O ideal seria a gente passar um antifúngico aqui, mas você tá sempre com o calçado fechado, né? Tu sua nos pés? Bastante. E daí a probabilidade de contaminação fúngica é maior, sabe? Quando se sua, porque daí fica úmido lá dentro. Posso tocar normal agora? Normal. Gente, esse é um paciente que, assim, ó, uma vez, tá? Não precisamos de revisão, praticamente. Ele vai, no máximo, passar um antisséptico em casa, nessa primeira semana, e a vida dele vai voltar ao normal aqui, em função desse problema que ele teve aqui. Ó, aqui essa sensibilidade vai acalmar, não chegou a ter granuloma, então não vai ter o que remover na revisão, né? De fato, é um paciente que veio antes do problema maior, né? Se começa assim, né? Com uma pontinha pequenininha. E aí, como a unha tá em constante crescimento, ela vai enterrando, né? E a tua tava no início aqui, ó. Enterrou e cortou ali. Foi onde tu sentiu que apertava aqui e tu sentia fincar. E aí tu logo procurou, né? Sim. Tem pessoas que deixam, né? Deixam um mês, dois meses, três meses, um ano. E aí vai entrando, vai entrando, até que... Não sei se tu chegaste a ver alguns vídeos que tem a unha saindo na ponta do dedo. Não, isso não. É. Chega nesse nível, assim, da unha sair na ponta do dedo aqui, ó. Se ela seguisse esse caminho aqui, ela poderia sair aqui. Entendeu? Uhum. Ela faz e ela rompe a pele mesmo, né? Então, vou fazer um laser e daí pra ativar um pouco da cicatrização aqui. E daí logo eu já te libero, tá? Vou fazer um curativo. Pode ir. Deixa eu fazer um mês. Iniciando a aplicação. 25%. 25%. 50%. Deixa eu dar uma dica para vocês. Para pessoas como ele, que suam muito nos pés e está sempre com o calçado fechado, o ideal é usar antifúngicos não muito oleosos, o ideal é usar antifúngicos que desidratam um pouquinho, que ressecam um pouquinho a pele, porque se já sua e usa antifúngico muito a pele em algumas horas, sendo que a pessoa ainda usa mais de 8 horas o calçado fechado, então daí ele vai perder a função e vai ficar úmido igual, vai proliferar igual a bactéria, o fungo ali. Então, a infecção fungica tende a não melhorar quando a pele é muito hidrolítica, fica muito úmida, se sua demais. Então, o ideal é usar esse antifúngico que eu gosto muito, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. É da marca Decreina, gente, tá? Esse é um antifúngico que, quando a gente passa na pele, eu não vou passar agora, percebam que tem ali uns uns... parece um salzinho assim, ele fica meio esbranquecento aqui assim também, ó. Ele desidrata, tá? Ele seca bem assim, a região. Vou ver se eu consigo pingar só dessa lateral aqui, ó. Começa a desidratar, começa a secar, ele como se fosse um álcool assim, tu coloca e ele seca mesmo, sabe? No caso dele, que é uma pessoa que tá sempre trabalhando de calçado fechado e sua muito, o ideal é esse antifúngico aqui. Pessoas que têm a pele muito, muito ressecada, daí sim usar alguma coisa com óleo, né? Mais líquido assim. Mas no caso dele, eu indicaria a Decreina Gotas. Eu gosto muito. Eu vou deixar o link da loja, da Negropodologia, eu tenho ele para vender, se vocês quiserem. Mas mais para quem sua, tá? É muito legal esse antifúngico. Aparece um resultado bem rápido assim. Claro que em pessoas que não têm há mais de dez anos o fungo, né? Que o ideal é a gente coletar, né? Fazer exame, para saber que tipo de fungo é. Talvez tomar algum medicamento. No caso dele, como é pouco, é só na ponta e a gente sabe que é por causa da umidade, aí tem como a gente usar esse da Decreina. Mas quem tem já há muitos anos o fungo na unha, tem que fazer um tratamento mais específico, tá gente? Eu só vou colocar esse curativo aqui e vamos fechar. Daí tu vai ficar com ele até amanhã de manhã, tá? Daí amanhã de manhã tu vai tirar. Vai passar só um antisséptico, eu vou te deixar o nome do antisséptico. Eu gosto bastante do curamede, que ele tem um pouquinho de lidocaína. Depois eu anoto para ti que tem que comprar na farmácia, tá? Daí passar umas duas, três vezes ao dia, assim, nos próximos três dias. Vai ver que logo vai ficar bom. Não vai precisar de retorno, não tem necessidade, entendeu? Vai ficar super bem, ainda mais que a gente fez o laser aqui. Não lesionou, além daquilo que já tava machucado, né? Sim. Tá muito bom, é isso aí. Tá, gente? Sigam o exemplo desse paciente de vir antes. E claro, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar aí o sininho para receber todas as notificações. E deixa seu like aí no vídeo, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Não esqueça de deixar um like, que ajuda bastante o canal. E a eu saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo ou não. Quanto mais like, mais eu sei que vocês gostam e mais eu posto. Certo, pessoal? Grande abraço. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse tratamento aqui de hoje, que foi praticamente um procedimento único, deixem aí nos comentários que eu respondo aí. Se for viável a pergunta. Tá bom? Grande abraço. Valeu! Tchau. Tchau.